Salve galera, tudo bem com vocês? Meio que tá tudo bem, eu tô aqui com a ursa aqui. Então galera, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mahalo, tô aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu vou tá ensinando vocês como fazer uma armadilha de camarão pra capturar o camarão de água doce, galera. Aqui na nossa represa que tem bastante, a gente usa pra isca, a gente usa pra fazer pratos também. Tem uns camarões bem bons aqui. Então, eu tenho aqui uma armadilha pronta já. Eu peguei uma garrafa verde, galera, pra fazer, porque eu não tinha hoje a garrafa transparente. Mas o que você vai fazer? Eu já cortei aqui, você vai cortar o bico dela, mais ou menos nessa altura que eu cortei aqui, né? Onde termina essa linha reta, você corta atrás, ela automaticamente vai encaixar aqui. Aí, aqui você vai fazer três furos. Eu não tô conseguindo fazer furo hoje aqui, galera, porque tem muito vento. Eu resolvi gravar aqui na rua, até porque eu ia mexer com fogo, mas não deu certo, né? Então, tá um alicate, um preguinho. Você vai esquentar o prego, pode ser no fogão, eu uso uma vela. Se você for fazer dentro de casa ou num local fechado, pode usar a vela também. Você vai aquecer a vela e você vai fazer furos, como eu fiz nessa aqui, ó. Já vou mostrando pra vocês nessa aqui, já que tá pronto. Você vai fazer vários furos, ó. Só dessa linha aqui, pra baixo. Não façam muitos furos, porque vai começar a sair o arroz aqui. Você vai usar arroz cozido pra fazer o atrativo do camarão. E aí você pode colocar uns grãozinhos de ração de cachorro também, que é bom, que tem um cheiro, né? Que atrai bastante também. Essa parte de cima aqui, você vai juntar ela fazendo três furos. Até porque você tem que deixar um espaço, ó, aqui, aonde você vai puxar depois pra retirar os camarões, né? Não fechem muito isso aqui, galera. Coloquem três pontos só. Você pode queimar, que nem eu queimei aqui, ó. Atravessem, queimem. Em duas partes eu uso uma linha 030, 040, bem fininha. Amarro aqui. No terceiro furo eu já amarro a linha, que vai ficar de guia, que eu uso pra deixar armadas as armadilhas, né? Então, eu uso um fio, de mais ou menos uns 20, 25 metros. E eu coloco o pé aqui. Eu tenho 30 armadilhas ali. Eu armo todas as 30. Pego aproximadamente de 4, 5 quilos de camarão numa noite, dependendo como é que tá. A profundidade que você vai usar essa armadilha, galera, Não usem ela no fundo. Mais ou menos com a água do joelho. Um pouco acima do joelho é a profundidade ideal que o camarão, à noite, ele encosta. Se você tiver condições de fazer uma fogueira bem na beira de onde você vai armar as armadilhas, é muito bom, funciona muito bem. Tanto pro camarão de água doce, como pro camarão de mar também. O pessoal, eu lembro muito de Santa Catarina, que eles colocam um facho. E ficam tarrafiando. O camarão, ele encosta bem na luz. Funciona muito bem também, que eu já testei aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva lá, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, que não custa nada. Se você gostou dessa ideia aqui, funciona realmente. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês, funciona também pra pegar lambari. É a mesma armadilha, o mesmo processo que você usa pra pegar o lambari pra fazer isca. Você pode pegar o camarão também, funciona muito bem. Certo, galera? Um forte abraço pra vocês, fiquem todos com Deus. E até a próxima dica. Obrigado. E até a próxima dica.